e olá amigos vou compartilhar demonstração aqui do novo fix que é a correção da chuva para o gta 3 gta vice city e san andreas da trilogia tá então vou deixar o link aí na descrição eu vou mostrar antes aqui por exemplo exemplo como que é a chuva original e como ela fica depois tá que foi muito criticada pelos usuários essa chuva aí então foi um dos primeiros modificações de chuva que a mixmods fez aqui que corrige até as gotas de chuva no chão tá que ficam parecendo que está chovendo leite foi o pessoal falou aí então então aqui ó durante o dia dependendo você olha até engana é mais quando você vai prestar atenção mesmo no chão você vê essas coisas branca né durante o dia até que pode amenizar tá vendo mas é muita coisa né muito risco branco passando na tela tá independente como aqui tá bem meio-dia bem clare bem claro ensolarado então ó e agora a noite deixa eu mostrar para vocês como fica de noite aí a coisa já fica feia e olha só o avô e lá no meio da chuva olha só né o piso fica muito carregado com essas essas bolinhas branca aí se dissolvendo e eles não são aleatório eles são tudo sequencial cai tudo junto ao mesmo tempo formando até quadrado se você fica olhando muito você vê até quadrado se formando de tanto pingo redondinho caindo né E é muito carregado também as gotas de chuva é muito risco branco na tela isso acaba criando uma poluição visual tira toda a realidade do jogo então não tem nada a ver né isso não se compara né é uma vergonha para rockstar permite isso talvez como grupo estava fazendo jogo voltado para o mobile que ainda vai ser lançado mais para frente né todo mundo hoje em dia já sabe que o grupo da grove street grupo era especializados em jogos mobile não fazer uma conversão grande igual essa daqui né então eles focaram na versão mobile tanto que esses pedes aqui tudo é para a versão mobile tá não é para perseguir para com console nem nada o pessoal criticou né mas é para ser visto no celular desse tamanho assim né então ó tá horrível né então vamos adicionar modificação que é a correção da chuva e tal que a gente vai ver agora bom então ela vai ficar menos densa não é pouca coisa menos densa e vai ser corrigido essas gotas no chão aí que eu que que mata é essas gotinhas no chão aí que são muito feias né e dá mais uma sua suavizada nesses riscos de chuva né então vamos ver e olha só olha só como melhorou né agora você já só em você já não vê tanto aquelas bolinhas brancas em sequências no chão fica tudo muito melhor só que elas estão ali tá elas estão caindo ali ó só que ela tá num tom quase que transparente para ficar mais realista deixa eu mostrar se vocês prestarem atenção aí ela tá caindo caiu risco ea bolinha ela tá aí só que mais suave a chuva já não tá tão carregada assim né e durante o dia parece até chuva de verão alguma nuvem passageira vai ficar muito melhor assim ó bem mais leve você vai ganhar mais fps dependendo de casos aí que tava escrito lá na mix mod né porque a resolução foi melhorada a resolução de muitas coisas aqui dentro dos jogos estão erradas grandes demais e devido aos upscales mal feitos tá ó agora vamos ver a noite o pisqueles nas texturas é clássicas pegar as estruturas clássicas fizeram o pisqueles e jogar aqui achando que ela ia dar certo né não é o grupo não adianta se culpar a grove street games tem que culpar rockstar a rockstar que é a dona de tudo ali junto com a take two né então olha olha a noite como fica bem melhor você olha pro chão né as gotinhas estão aí também nas gotinhas ali ó só que tá olha a diferença né bem mais disfarçado né uma ou outra que você viu ficou muito melhor né é claro que não tem como eles eu não sei se é possível fazer lá com certeza se o macaros lado o direct x pegar para fazer nbs pra esse jogo aqui ele vai meter aquela chuva lá realista né aí vai humilhar de vezes o pessoal né como é que pode né os modders fazer melhor do que a própria indústria dos games rockstar né então ó muito melhor não e as postas de água já são bonitas aqui no jogo né nessa engine só a chuva mesmo que eles não conseguiram fazer algo parecido com direct x 2.0 né como é que até parece que eles nunca viram nbs séries direct x 2.0 na vida nem para poder pesquisar não é possível não é possível o mundo inteiro já viu e eles não vão ver naquela chuva bonito no gta clássico né e a mesma coisa aqui no sandras tá então vai servir para os três o mesmo script aqui o mesmo a modificação você coloca nas três passas dos três jogos aqui gta 3 vice city e sanandas que vai funcionar do mesmo jeitinho tá eu vou mostrar aqui no sandras à noite só pra vocês verem a bagaceira que dá até pra ver muito muito mais a noite essa poluição visual então ó eu vou carregar aqui ó já tá de noite aí vou ativar um código aqui o cheat de chuva a ui f r v q s pronto ativou aqui a chuva original e olha isso aí ó e daí pode você ficar olhando pra isso aí você vai acabar sendo hipnotizado aí ó tá vendo não é aleatório é tudo junto as gotas tudo junto dá até dó do pessoal chega uma hora que é tanta coisa tanta coisa que você acaba ficando com dó do grupo que que tentou converter né no começo é só esculacho 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 aí você começa a entender que a culpada por trás disso tudo aqui é a rockstar que é o peixe grande que é a dona da da bufunfa você começa a ficar com dó do grupo lá não há 20 ou 30 pessoas lá ninguém sabe ao certo até umas 20 pessoas lá e o cachorrinho lá coitado no meio da levando o pato também no meio lá ó então se alguém tem que ser responsabilizada por esse jogo que não vale 300 ou 320 reais é a rockstar vou adicionar vou adicionar correção aqui no sandras olha só o que eu pelo amor de deus não vale mas não tá nem vai ter que lançar muitos pets muitas versões de pet e tem coisa errada aqui em eu acho que só vai ser corrigido para ficar algo jogável mesmo só quando lançar versão mobile aí talvez o negócio fique bom mas até lá que é o que é o que é o foco do grupo é versão mobile todo mundo já sabe tá então aqui deixa eu ver eu tô de noite deixa eu colocar logo de noite só pra vocês verem que é que é melhor de dia dá até uma disfarçada como eu disse né mas a noite aqui que fica muito aparente ó deixa eu ativar o código aqui ó a u i f r v q s pronto mas nós estamos precisando gente aqui do livraria cléo aqui dentro da trilogia em para ativar os modos aqui de selecionar veículos selecionar roupas que são os principais e o status menu que para poder controlar o cj gordo energia status menu é o nome é os principais que o modo que estava nós não precisando inicialmente para a trilogia seletor de veículos setor de armas seletor de roupas skin selector e o status menu para poder selecionar o clima tempo e hora e faz muito mais coisa também no status menu né só o status menu já tem muitas funções os básicos não precisa ser cheio de trololó cheio de frescura não selecionar básico só com o nome das roupas nome dos veículos que nós já temos básico mesmo lá na versão clássica né não é para inventar com fotinha sem sem muita sem muita frescura tem que ser algo básico nome vai direto e acabou que a gente já está acostumado não vai querer ficar inventando muitas firula é o pessoal acaba nem baixando vai ficar usando aí eu mesmo não baixo algum tem umas uns seletores de veículo que pelo amor de deus é foto de veículo e não sei o quê aí a maioria do pessoal usa veículos pacote de veículos não sabe qual que é o veículo que que está instalado pela foto só sabe pelo nome então tem que ser pelo nome e olha só a correção tá vendo não fica muito melhor assim a chuva mais mais disfarçada aqui as gotas de chuva no chão tá vendo muito melhor né não galera então vou deixar o link na descrição aí da chuva da correção né e não cai nenhuma gota no corpo do cj tá link na descrição para vocês fazerem o download e não veículo cai tá bom então se inscreva no canal se você for novo ative o sininho e deixe seu like aí para fortalecer beleza então fui